Vocês são uns lixo moleque, vocês são uns lixo, vocês são uns lixo, é isso que você é ação merda, você é um lixo, você é um lixo, vocês são tropas, se digam meus lixos É o Revo, Buda Buda safada, encosta no morro, encontrou a tropa dos moleque, com a sombra que enxerga trafica, que mata a polícia e também que faz tafati de tramontes Sabe que o band aqui é pesado, a tropa tá em peso e não tem sete tela, tropa da turquia, só moleque cria, não tem playboy que quem paga de favela Vocês tão ligado, vai sair furado, seus tramontina, seus seus filhos Peraí que tô pegando mais aqui Certeza que não vai dar Peraí que ele não tá, não tá adiantando não Pesef, paciente Pesef, paciente Nossa, a gente tá com dor no pescoço, né Mesmo, Anazinho Então, né, 2R Quando você falou que tava dando bom, a gente realmente achou que tava dando muito bom, mano Mano, que dano Mano, tá dando bom, mas a gente tem que vender os alumínios Alumínio, tá vindo Tem que se dar com quantos BKD? Cada alumínio vale 90 reais, mano A gente pode ter só 40 alumínio E 40 cobre até agora Nossa, a van, quase que não sobe o morro da mineradora Desculpa Desculpa Relaxa Mas é bom que tem muito quilo de suco Não foi ruim não, tá ligado? Relaxa O auge Mulher, pra nós pagar essa fome aqui, nós vamos ter que fazer Mas sim, viagem Muda, vai ter que ficar lá no ônibus direto Minerador não, mano Ué Minerador não, por mal Lenhador É bom não é comprar bastante mosquite e ficar pra galera ficar fazendo Bagulho é mochila, mano Dá pra revisar, tá ligado? Uns três fica cortando a madeira E o resto fica entregando, porque também demora um pouquinho pra entregar É, eu acho que é o melhor então, mano Mas não falaram aí pra focar na casa, sei lá O tempo a gente tem até... Feitinho, tu jogou o dino no chão lá fora? Joguei, joguei Quase, pô Esse que tá com o cabelo preto, com as bolinhas branquinhas em cima Ele saiu, ele saiu Mas era só dois mil, não era? Encheu a mochila e foi Só a bomba desse dinheiro vai vir Não, dois mil é quase metade de uma rota, zero É, uma rota Não é metade de uma rota Não tá fácil não, vai É metade de uma rota, socorro Não, mano, porque se nada tiver dando dinheiro Lá vai nós voltar pro ônibus, beleza O que eu penso que vai dar bom Vai ser... Lenhador mesmo, entendeu? A gente comprar E fazer o bagulho Agora que já tem os carros Agora que já comprou os carros mesmo Eu vou dar duas voltas no ônibus Porque aí já dá quase 15 mil Vou comprar o machado Não, se foi dinheiro... Pior que o dinheiro foi de F todo, né? Foi tudo, né? Eu dei... Não, porque eu tenho 5 mil, a impressão 4 mil, na verdade Em 9 horas no ônibus eu fiz 40 mil Ô, Zerun É o que mais sou bandido, eu acho, até agora Mas vambora Vamo... Você quer ir pegar o ônibus? É Eu pego aqui Terminar de encher o chugurek que tá ali E vamos... Aqui, ó Já tá cheio? Seu mochilão também? Deixa os negócios... Pega aí aqui, eu também Eu tenho 19 mil Ela tá cheio ou não? É o foda comprar machado pra todos nós Gastou dinheiro comprando um carro Pois é Ah... Foi triste É... Não, mas... Esse cara... Esse cara... Esse cara que pegou dinheiro Eu tenho certeza Porque só tem nós e ele aqui Ele roubou uns dois Foi ele mesmo Foi ele mesmo Tá suave Ô, alguém faz a frente aí, né? Ah, você tá com medo? De que? De frente de que? Que medo, cara Ih, cadê a postura de bandido, chave? É medo da onde? Tá logo Não faz a frente, né? Engraçado Oi, meus Sério? 33 dias? Ah... Vou dar Meu Deus, velho Por quê? Oi, Isaac Nossa, lá no fim do túnel Então... Oi, Wesley Esse joguinho aqui É GTA RP Cada um ganha quanto Fazendo uma rota inteira de ônibus? Uns 5.500 Depende Cada? Aham Os meninos estão vindo aí Os meninos estão vindo aí Onde que vocês estão vendendo esse minério? Mesmo, Vi? Por que eu tô passando? Joalheria, Marlboro É jogo de turno? Não, é... A gente tá minerando Pra fazer dinheiro Eu tô passando Juga de Juga de Deixa eu passando Já Eu tô passando Joalheria, Marlboro e aí e aí e aí e eu não sei que logo que vai ser três rotas de ônibus para comprar uma e eu vejo que eu preciso comprar todo mundo tipo dá para dividir entendeu mas tipo quando umas entrega a outra ela fazer o becatom azaralha no lixeiro aqui viu porque só dois elásticos até agora eu peguei sete mas só tem bateria velho meu deus e eu acho que a gente pode vir aqui no meio ai você gosta do complexo e aí 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 eu lembro de você e vai lá Ah, beleza. Vim cá à toa. Se lascar. 50 quilos, meu Deus. Já encheu a mochila? Quatro e cinquenta. Aqui, aqui, aqui. Ei. Ei, Rosinha, se tu ficar de graça, vou te meter uma facada aqui, ô seu merda. Fica de palhaçada aí, viu? Ramela. O bagulho foi sem querer, rapaz. Não foi sem querer, meu ovo. Comédia. Ó, Rosinha já de gracinha aqui, me derrubando aqui dentro. Tá ligado? Vai começar a folgar aqui, certida. Aonde, Ricardo? Dentro da minha oração. Tá, se precisa de alguma coisa, não só, né? Já dá logo, eu tô mosquetada, né? Eu vou chegar a bater em todo aí. Cuidado que vocês estão com mochila, mano. Não, eu fico aqui, pode ter certeza. Fica aqui 24 horas até alguém me ajudar. Só volto quando alguém me acordar. Mano, ontem de lá e foi três desses pinkies aqui, mano. Quem sabe não perderam foi 60 mil dos três que eu desmaiei. Tão puto, mano. Tão puto. Eu tava na hora que eu te vou pedir uma mentira só aí. Vai, já é. Vai, já é. Vai, já tá tomando. Ficaram puto. BK, one tap, triple kill. Peguei três alumínios. Mirou no peito do cara, matou três. Tô no meio. A gente nem começou, tá todo mundo no ódio. Não, mas é os caras. Porque você passa no caminhão deles, eles estão xingando a torta. E eu tô quietinho aqui, um cara veio... Ai, eu atropecei, desculpa, me derrubando, tá ligado? Calma aí, BK. Se quiser me ajudar, eu não saio, que eu vou chegar e me atingindo tudo aí, mano. Vem, Gabriel. A gente tá chegando aí, Zero One. Dá uma mosquitada nesse lugar da puta. Mano, se tu quiser, nós desmaia esse cara aqui agora, velho. Porque ele falou que tá com muita coisa, ele já desmaia esse comédio aqui. Falar pra ele, vai me derrubar de novo, sou fila da puta. Calma aí, chega aí. Dá uma facada no break dele, eu vou ver, cara. Não, facada o quê? Tem 10 tiros logo, o comédio tem que morrer. Não, não, mas assim, tá suave, tá ligado? Se for dar algum carro quando o resto chegar, vocês brotam. Que daí nós vai desmaia todo mundo de novo, demorou? Maravilha, maravilha. Eu quero falar pra você que foi mó bonitinho você falando. Eu tô quietinho aqui, viu? Pior que tava mesmo. Ele mó calminho lá, de quequinhas, não atrapalhando a revoluidinha de ninguém. É, hoje eu mandei um taxista longe, filho. Só no odd também. O cara chegou do nada, começou a bater no meu carro, aí eu fui seguir ele, eu fiquei seguindo ele um tempão, filho. Aí uma hora ele parou, buzinhou e eu fui com tudo, mandei longe. Ele ficou até sem rumo. Perdido. Que ideia, filho. Achando que vai mexer com o bandido, vai ficar assim. Toma banho. Alumínio. Ah, eu vou já te entregar aqui. Você já tá aqui? Entreguei. É, então. O problema é que nem pode, Bede. Só pode 25 membros. Tem que passar perto, Bede. E 5... E 5... Peraí. Obrigada, Bubli. Obrigada por compartilhar a live. Gratidão. Obrigada. Alguém dá uma olhadinha no meu xeburacinho? Clay, Clay, cadê você? Clay, Clay. Tô levando a Petrícia no HP que ela tá sangrando. Oi, Gabriel, Vitor. Tudo bem? Alguém dá uma olhadinha no xeburacinho? Eu vi ali. Eu vi chegando no carro. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, tá de... Tem alguém olhando ali? Estão ali? Não, não. Tem ninguém ali. Você é bem-vindo. A minha mochila encheu. Tu tá me ouvindo? Aqui, Zeru. Tô... Meio... Tô, tô te ouvindo. A mochila encheu. Estou no meio, estou no meio. Aí, ó. Aí, ó. Coloquei também. Não, tá deixando rápido, né? Mas também são cinco tios. Ah, eu comi lanche, aí eslaziou. Eu comi também. E daqui a pouco eu vou ter que... Sair daqui. Pois é, então. Tem gente que nem conseguiu entrar na cidade, né? Sério, nanazinho? Quando vier semifávio... Ah, Petrícia, é só esse, patroa? Aí sim. Nossa, eu amo ela. Você não tem noção. Onde você tá, Leti? Não é que não. Tô aqui onde a gente entrou. Ué, tá dando bagulho? Você tá me ouvindo? Achei que tinha ido. Achei que tinha ido. Nossa, que susto. Achei que tinha... Achei que tinha ido. O nanazinho. Eu acho que ela tá quase namorando a RP também. Pois é. Nossa, eu gosto muito dela, velho. Muito mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui no Shoeborek. Pra ver se tá... Tava pegando a carne do bicho aqui, boné. Tô de boa. Tô... Tô de boa. Tudo ok, né? Eu não tô guardando carne, só tô pegando coisa... Não, ela tá doida agora com a Alice West. Tem que ver. Tô aqui, ela tá doida. Petrícia? Uai, ainda não tem nenhuma tropa. Assim, tem tropa, mas... Tem muita tropa. Tem 20... 26 tropas, uai. Quer, quer? Não, não é, Petrícia. Esse trem enche toda. É isso que eu ia perguntar. Se brotar a polícia aqui, o que que nós faz isso aí? Corre. Corre. Corre, irmão. Ah, sim, mas se você não tem corte, não. F um mosquete de gantão. Essa hora acho difícil. Esse é um carro, tá ligado? Entre os dois no carro, vaza. Aí, como... Já lançamos do QRR, o BK já puxa o mosquete dele. Ah, não, tá com o boné, né? Fudeu. Sim, sim, velho. Participou aí da primeira invasão do ZP. Lembra, não? Eu matei três. A mãe brilhou. Você tá voltando pro meio? Tô. Gente, matei três. Três ou dois, não sei. Nessa ação. Qual é o negócio de outra? É, então. Chegou a Trova Nova e a Tramontina voltou. Que isso? Espaço suficiente. Pedra pesada. Pedra pesada. Quer dar uma? Você gostou que a Tramontina voltou? O problema, Nanazinho, é que, tipo... Ah, sei lá, eu vou nem ficar falando. Há coisas que é melhor em serem faladas. Oi, Anês. Oi, filha. Bom dia. Tô, vou pôr casa às sete horas hoje. O bagulho é a forma mais fácil de conseguir, entendeu? Ou vou ficar até umas dez, nove, onze. Vamos ver. Fazer a arma, tá ligado? Puseram o dinheiro que eu deixei aí, cê acharam? Achamu bosta nenhuma. Eu acho que o cara... Ai, só vai vir. Você pegou, eu deixei. Foi ele mesmo, deixa ele. É, já. É, já é uma nova cobrança. Tô, toitinho pra ingressar esses pinking de novo, mano. O BK tá fazendo os caras distantes de tiro, tá ligado? Conseguiram pegar muito bagulho aí, já tenho. Quem tá pegando agora é só a Letty. Eu peguei só dois até agora. Minha mão é meio ruim pra isso. É, peguei três elásticos aqui agora. Boa. Tô com treze já. Quando acabam os animais aqui, o que é que o cara tem que fazer? Caraca, acabou que os animais... Né, Rolazinho? Pois é. Gata, Sam, eu só tenho um... Esse time só chorando. Bonézinho, bonézinho, Tais. Bonézinho, tá deixando subidão. Os animais extintos, cara. Ah, ainda. Na pior das hipóteses... Oi, Alisson, bom dia. Vai lá e pega o serviço de novo. Ah, vai que sabe. Deu bem. Tô com certeza que acabou mesmo, né? É muito ou pouco. Ai, meu Deus do céu. Eu vou precisar de comida. Ah, mas eu tenho um pouquinho. Eu quero dar um, tira aqui e pega a camisão. Não. Esse cara, né? Nossa, foi mal. Ah, beleza. Consegue me revistar? Desculpa. Consigo. Obrigada. Obrigada, né, Itsuki? Hum. Eu tô caro. Acho que ele vai voltar a mochila. Eu tô caro com issozinho, ó. Eu tô caro com issozinho. Eita bom. Cadê, gente? Vamos embora, gente. Gente, cadê a Petrícia aí? Pois é, Alô, restaurar essa rádio? Presley. Oi. Oi, Pepe. Oi, tá aqui comigo. Pepe. Por que parece que você tá pedindo um flash aqui, bagulho que vai na boca de bebê? Meu Deus, velho. É, o meu chupeto, cara. O meu chupeto, que é o meu. Aqui é a saída? Eu tô seguindo você? É a saída. Mas Klee Klee é resenha, não é Klee Klee? Tinha. Isso é mineirão, não é? Aqui 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 é mineirão, não é? Tá pegado na ilha no flash? O meu chupeto, tem três turquês aqui atrás, eu não vou nem carregar, não. Puxou assim. Pode sair, a gente já saiu. Deixa aí. Tá saindo. Aí sim, eu gosto assim. Você está voltando aqui com a Kombi? É porque, tipo, eu não levo pra fora não, sabe, Stephanie? Consegue me pegar, Bruna? Eu também tô resistindo. Então, mas eu tenho namorado agora. Bora. Então, é RP comigo. O importante é que agora, vou mostrar pra vocês, chega aqui. Oi. Conhece a máquina do tempo aqui. Que máquina do tempo? Peraí, tô indo. É só pra gente chorar de arrependimento, que ele tá fazendo isso. Deixa eu ver se os dois mil não é isso aqui. Beleza. Beleza. Entrou no maluco. Beleza. Ah, meu Deus, que isso, véi? Oh, não. Tá aqui, deixa eu ver. Tá tropeçando, velho. Não sei o que eu pego, não. Que isso, véi. Oh, velho. Eu pensei, mano. Tá bem respiratório, velho. Pode ir assistindo aqui, velho. Ó, conhece a máquina do tempo aí, Tissuti. É, agora é que a gente sobe, de repente, velho. Mostra a velocidade do bravo. Cadê o meu carrão, aquele? Meu carro nem sobe. Posso botar um somzinho? Posso botar um somzinho? Pode. Pode, pode, pode. Ah, eu achei que você ia vincar as músicas do GG estouradas. Não, não. Você ia zoar. Nossa, eu já estaria com... Relaxa, eu viagem com emoção, rapaziada. Desculpa. Vamos lá. Olha, eu grito muito. Não é mal. Olha a velocidade do bravo. Oi, e o seu hobby? Tudo bem? Então, vamos lá. 150 por hora, fica vendo? Caraca. Nossa, eu me senti enviado agora. Olha, a nossa compra... Imagina dando fogo aqui, esse carrinho. Não, mano. E esse aqui é a resenha, tá? Minha próxima compra. É pra nós ir prontos, né? Nossa próxima compra, meninas. Vamos comprar um teste. Vamos vender. Tá doido. Ele vai pegar uns 200, quer ver? Vocês dançam no carro, é gratuito. 160, 170, 180... Que isso, velho. 190? Não, aqui nesse morro a gente estava em 8km. Nós estávamos em 8km. Marca pra mim onde vende os bagulho aí. Nossa, pega média de 600, falei. Não sei. Dá uma fila do caralho. Olha a joalheria. Olha a joalheria, pessoal. Olha a joalheria daqui. Não é, Mia? Olha isso aqui, mano. Caraca. Vou voar agora, hein? O que é isso, Alice? Eu não porto a mala aqui. Eu estou achando que a Alice e o Coelho estão querendo, viu? A Kombi está atrasando. Estou achando que os dois estão querendo tirar o atraso. Não, a Alice e o Coelho estão o casal mais bravo. A Anne e o Coelho estão o casal mais bravo. Você conhece? Eles eram nevita. Olha a mulher, que chique. Olha a nossa, que chique. Três patetas. Que três patetas, menino? Cara de bolacha. Fica calado. Ih, gente, mas... Eu não estou entendendo vocês dois. Por que vocês estão se amando assim? Ele acabou de chamar a gente de handouts. Estou entendendo. Ele chamou a gente do quê? Chamou a gente de handouts. Vocês estão se amando tanto? Tipo, você botar lá que tem como fazer casa ainda, eu acho. Ah, o Coelho é randal mesmo. Assim, moça. Eu acho que você tinha que arrumar seu cabelo. Fazer um corte assim, melhorzinho. É. Olha a Manu. Oi, Manu. Milhãozinho. Ô, Manu. Seus peitos caem, né, Manu? Segura aí, Manu. Olha. Gente. Deixa eu ver. Oi. A Manu é da coisa do pecado, né? Ela é linda. Gostei desse negócio. Será que dá pra vender carro? Dá o quê? Pra vender o carro? Eu acho que seria bom investir pra gente vender aquela Kombi. Eu também acho. Não, gente. Mas depois quando guardar alguma coisa também vai ser lá. Amigas. Bora vender a Kombi e pegar o carro. Socorro, gente. Alguém me tira daqui. Dá um soco nenhum e ela vai correr lá pra fora. Não. Sabe quanto é que ela vale pra vender? 70 mil. Ah, não. Ai, gente. Socorro. Eu passei. Gente, o gato. A gente vai ter que andar oito prédio a mesa. Ele ainda falou. Pega o chebureque. É. Oi, Feliz. Desculpa, gente. Não, eu posso fazer um blusão? Já trouxe um blusão ali já. Você acaba dando. Você fez pegar o carro do Tessa. Quem foi a temor? Aí bate foi a tinela. Tioca, 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 tioca. Ai. Filó da puta. Pega o seu rádio aí, ó. Foi mal, gente. É, a outra só também. Me perdoe. Me perdoe, gente. Deixa eu pegar meu carregador aqui, que eu não vi o sem celular. Meu irmão, se sentar no Seiti já vai pegar teto no automático. Eu tenho... Oi? Não, filha. Olha meu carro. Olha meu carro. Que bom, mas o blusão. Bora, peraí. Deixa eu pegar um carregador. Eu tenho carregador aqui. Vamos levar o 01 pra fazer blusão, que ele tem música. Ô, 01, você não fez blusão até agora, né? Eu fiz no primeiro quando eu tava falando. Peraí, deixa eu... Deixa eu entender uma coisa. Ela vai fazer o que agora? Mano, eu vou ali ver se dá pra fazer uma mochila. Blusão, pra gente fazer machado. Porque aí essa bomba vai ter utilidade. Três voltas que a gente der no ônibus, a gente pega machado. Botei, botei. Bora nós dois madeirando lá, que deu aí. Já tem dinheiro pro machado. Não, mas olha aqui, a gente compra dois. A gente não tem. Tem dois machado e duas vai fazendo entrega. Vou tirar outra foto, né? Porque aquela foto minha tá a cara da pobreza. Nós já tem dois machado. A Mano já tem dinheiro pros dois machado. Sim. Mano, craute, mano, craute. Sai trabalhar, gente. Bora. É. A Mano já tem dinheiro pros dois machado. Porque eu tô pobre fazendo essa bomba, ela é aqui. Eu vou descer buraco. Vocês vão aí? É. Eu vou no meu carro. Não, calma aí, calma aí, calma aí. A Mano tá lá. A Alice. Não, a Alice é traíra. Alice, eu achei que a gente fosse amiga, tá? O que é isso? Alice, você tá te descer daí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é isso? Meu pai vai sofrer a balba aqui não, hein? Ah, não. A Alice tá traindo. A Alice, que eu não sei entrar na balba aqui. Só porque... Vai no carro, aí vai a oito quilômetros. Tô vendo alguém dar uma na minha bunda aqui. Ixi, ixi, ixi. A gente vai chegar lá só amanhã, vocês sabem, né? Oxi. Oi? Aonde a gente tá indo? A gente vai chegar lá só amanhã. Onde é que a gente vai agora? Uai, pelo amor. Pergunta no rádio aí onde que é pra ir. Não, ele tá indo pra um negócio de ônibus. Pergunta ele aí. O alguém do carro, o pessoal do carro que ele vai pro ônibus. Eu tô no porta-mama. Eu tô no porta-mama. Olha lá o busão da Mano. Olha lá o busão da Mano lá atrás, ó. O carregador serve pra carregar o celular hoje. Oi, a Petrícia. Eu mando pra alguém aqui. É quesivo, não é? Ai, Betrícia, você é muito teimoso, cara. Positivo. Onde vai ter a oportunidade de você me ensinar? Nossa, os caras vendendo mais nada. Quem que vai baixar a Day? Quem que vai entregar? Eu entrego. Uma pessoa só que vai entregar, não é? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não pode ter nada. Não me enxerga. Eu vou pegar o táxi e vou pegar o táxi pra fazer. Porque fazendo isso aqui não vai valer a pena. Não, eu vou pegar o táxi pra fazer o lenhador. Entendeu? Mas é que tem bastante espaço, né? Ah, não pode. Não pode. Mas isso aqui tem muito espaço. Mas isso aqui em reto é boa, velho. Tipo, só pra minerar que não dá muito certo. Mas, ó, se tiver mais um machado, fica duas lá e duas aqui. Eu preciso disso aqui, meu irmão. Eu preciso enxergar a garrafinha. Ah, mano, eu acho que na hora que a gente... A gente fizer três voltas no ônibus, a gente já faz o machado pras quatro. É, acho melhor a gente fazer o machado. E, mano, a gente vai encher isso aqui rapidão, velho. Vai ser trabalhado. Melhor a gente pegar o ônibus e atrás, o ônibus e atrás. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. O ônibus e atrás. Volta, volta. O ônibus e atrás. Calma aí, eu preciso comprar a garrafinha de água. Mas é porque a gente tem que... Com... Lenhar e vender, entendeu? Você só pode vender no carro do lenhador. Não, acho que não. Vocês entenderam isso? Acho que não. É o ônibus. Mas, então, mas mesmo assim... A gente vai ter esse carro aqui que a gente não vai precisar ficar indo lá, entendeu? A gente coloca tudo aqui e depois a gente distribui. Depois a gente distribui. Mas o lenhador também já tem porta-malas. É isso que eu tô falando pra vocês. Então, mas a gente passa pro porta-malas do lenhador. Ah, velho. Você é doida. De qualquer jeito é melhor. Que vai dar muito... Senão vai dar muito trabalho a gente ter que ir lá, entendeu? Abaixou, abaixou o bagulho da mochila, peraí. Eu tô sem dinheiro na mão. Vem, onde que eu vou sacar? Eu fiz... Eu também tô sem dinheiro. Eu fiz 80 conto. Eu fiz 80 conto. A loja tá aberta? Vamos comprar. Não sei. Eu não vou comprar. Eu não vou pedir o caminho, viu? Ai, eu quero encher minha garrafinha. Me recuso. Me recuso. 255, uma garrafa de água. Nossa senhora. Lá na mineradora tinha 4 garrafas no chão, minha filha. Tinha mesmo. Foi eu que joguei uma. Ai, você é doido. Oh, meu Deus. Você quer que eu vá no P1? Pega o P1, pega o P1. Peraí. E vão. Pai a Petrícia. Ela foi pra comprar um lanche. Ela foi pra comprar um lanche. Eu não tenho dinheiro pra comprar um lanche. Vai dar bom, Zero, agora? Eu também não. Mano, só que eu não sei porquê. Pra mim, craftar ali, tá dando 1 hora, mano. Peraí que eu vou comprar lá também. Ai, socorro. Ai, deixa eu ver. Quanto que eu tenho aqui? Abaixou o tempo de você ter que pegar os bagulhos, mas pra craftar fica uma hora lá, cara. Não, mas o Cleitinho tá conseguindo craftar. Eu não vou tomar um chá aqui. Pega aí. Será que é porque eu rivistei a galera? Hum, acho que é porque eu rivistei a galera. 82. Nossa, me lasquei. Pega o lanche aí, Lichão. Aí, obrigada. Ai, eu vou levar. O que tem aqui no chão? Deixa eu ver se eu achar alguma coisa interessante. Gente, agora eu tô sem dinheiro. Eu preciso. Tô sem dinheiro agora. Eu também. Fudeu. Preciso comprar comida. Por animal, 12 borrachas. 10 por animal, 12 borrachas. Vai ter que fazer de 2 em 2 tecido. Falta quanto, Tzuco? De dinheiro? Eu só tinha 22. Hã? Eu só tinha 22 que sobrou. E como que você comprou o negócio? Se é 200? Não, eu tinha 222. Como é que é o cara? Ah, tem 118 aqui. Olha aqui. Aqui dá pra comprar. Aqui dá pra comprar. Como assim? Quanto que é aqui? Eu compro aqui. Aqui é 120. Não precisa falar mal. Aqui é amor. Vambora. É amor? Vambora. Amigo do... O Naruto? Não. Tá. Ai, moço. Ai, moço. Ah, tá. Ah, não. Agora eu vou te pê 2. Eu me recuso a ir lá atrás. Ah, gente. Eu entro tão rapidinho. Ai, então você vai te ver um. A gente vai onde mesmo? Enchei a garrafa. Ah, garrafinha. Enchei a garrafinha. Enchei a garrafa. Oi, Luiz. Sai daí, Rodalvo. Tira essa combi da minha... Essa bomba do celular vai acabar a bateria logo pra eu guardar ele. Gente, pergunta a Manu onde ela tá. Vamos fazer ela botar nossa roupinha também. É, ela vem com a gente. Manda a mesa pra ela, ok? Tô batando aí, Tô batando. A gente tá dentro do porta-malas. Tô naquela combi, pelo amor de Deus. Manu? Quer fazer o ônibus com a gente? Pode ser, eu tô aqui no bagulho de costureiros com esse moleque. A gente vai fazer o ônibus mesmo? Sim. Oi. Ô, véi. Nós não temos que tentar comprar esse machado. Se não é pra machado todo mundo, vai ser muito bom, véi. Sim, vai ser melhor. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não compensa as quatro ter machado. Então, véi. Então compra dois, entendeu? Comprar dois. Nem dois compensa. É muito rápido lá. É muito rápido lá. É muito rápido? Sim. Você vai demorar pra entregar. Você vai demorar pra entregar. É. 45 minutos. Mas... Mas então a gente vai fazer como? Uma só compra, daí divide e vai entregando? É isso que eu tô falando. Já tenho dinheiro pra uma. Pra um, já tenho, véi. Então... Eu acho, né? Opa, amiga. E agora? Eu acho que compensaria a gente fazer o teste. Tem uma proposta aqui de 3 mil estrelas. Vamos fazer o teste. Bora lá fazer o teste, então. Bora ali comprar um... Nem falar quem é. Fala pra Manu que a gente não vai mais fazer o ônibus. Ah, eu não tô conseguindo entrar. Fazer o ônibus. C4 falou que ele te dá 3 mil estrelas se você fazer... Não tô conseguindo entrar. Vocês ficam perto do carro. Ai, eu acabei de ver uma panameira da polícia passando por mim aqui, viu? Melhor não ir mais, então, né, BK? Não, pode continuar. A gente tá aqui na cidade. Aí, foi? Foi. Esse boné que for cair por muito tempo, eu compro o bagulho pra ele, tá vendo? Não, né, a Oni? É outra, Oni. É a Oni que eu acho que você tá falando, ó. Tá bom, Narazinho, vai lá. Oi, Luiz, bom dia. Boobri, obrigada pelas 25 estrelinhas, viu? Obrigada. Oi, Manu. É divertido. Os meninos mais... Pensei, Nanazinho. Vou fazer aquela lá mesmo que eu falei. É aquela personagem mais velha, sabe? O que vocês não fazem? Então, não... Não, fala que a gente vai fazer o teste da minera... A gente, gente, resolve, né, vai fazer o teste da mineração ou o teste do Oni? Mas você não vai levar ela pra colocar roupa igual a nossa, hein? Da mineração? Exame jantar na pula, sim. Não, mas vai fazer o teste da mineração. Do lenhador, não? É, do lenhador. Isso. Ai, que susto! Você não vai levar ela lá com a gente? Você não vai levar ela com a gente? Sim, sim. Então, vou buscar ela, ninguém vai vir pra cá. Aonde, BK? Aonde? Eu sei que tá acontecendo. Onde tá aí da... Já 10, hein. Quer ajuda, quer ajuda? Eu tô aqui. Ah, se você quiser me perguntar, esse cara tá em continente aqui. Ixi, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Depois abastece, bala, bala. Mano, eu tô com bastante gente aqui no busão, só que ninguém tá com ela. Não, vocês podem... A Kombi vai e fez também. Eles estão com a faca na mão, só tô com medo de entrar. Caca, vem, BK, tá chegando, tá chegando. Tá logica, vem. Fala. Isso, bateu muito pegado de bolinha. A gente não consegue entrar, velho. Mosquete não pode usar, não, boneco. Não consegue entrar, velho. Deixa eu descer aí, ver se você tá com a faca aí. Oi. Pode não, eles colocaram um... Bora, bora. Bora, bora, bora. Aonde que é pra ir? Ai, espera. Pede ele pra passar a calma. Vamos subir, vamos subir aí, Marge. Você tem que perguntar no rádio. A gente tá dentro do pôr tá malo. Ele já perguntou. Ele já respondeu, acabei de perguntar. Pera aí, deixa eu perguntar. Pera aí. Vai, 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 vai. Olha, gente, olha, gente. Pergunta aí. Oi, gente, vocês estão onde? Onde que tá lá, assim? Costureira. A Alice toita pra arrumar uma treta. Não, gente. Rapaziada, a gente tá pra parar. E, mano, tem que usar aqui no negócio aqui, pai. Boa, né? Pode ser. Não, não, Ana, a live finalizou e eu vou arrumar. Ah, meu Deus. Né, Pena? Eu tô sofrendo. Oi, Orlando, bom dia. Ô, vai, se tivesse como passar a chave, né? Ai, seria tudo. Onde é que é costureira? Eles estão com faca na mão. Não sei. Do lado é antigo Sport Racing. Quanto que é uma faca? Não, eu botei ele aqui. Zero, você não pode ir mais não, Zero. Você tem mechila. Pega a visão aí. Nossa, quanto que eu tenho no banco? Ih, Jacobi tá chegando, a gente vai meter a porrada nele. Eu tenho 5 mil. Eu vou ver com a prefeitura se eles não trocam esse carro pelo Chapurã. Eu vou chorar pro prefeito, eu tô falando pra vocês. Não, ele insistiu que era pra gente pegar o cheburé, que a gente não pegou. Não sei, gente, joga na minha cara mesmo. Não, Tissuquinha, é vivendo o que se aprende, não é assim. É, só a gente espalhar mais três. É assim mesmo, paciência. Não é culpa sua. É culpa nossa, porque o carro é nosso. Não tem nada de ninguém. Se fodeu, andam juntos e aprendemos. Quem se fodeu foi a gente. Foi a... Primeiro que eu não vou ficar no P1 sempre. Segundo que vocês vão pegar o P1 e vocês vão se foder junto comigo. Então vai dar a mesma. Oh, ela tá correndo, ela tá correndo. É, mas cuidado, cuidado. Cuidado. Se não chegar aqui, se não tiver aqui, né? Pra gente passar os bagulho. Não, não. É, dois dias também pra chegar aqui. Aqui, ó. BK? Tá, tá, tá. Os meninos foram embora agora com esse aqui. Deixa as casas aí. Não, qualquer coisa dá um salve, mano. Ah, o Pobie chegou aqui. E aí, se ninguém roubou as coisas do nosso carro aqui, que tá faltando as paradas aqui, hein? Tranca aqui, tranca aqui, tranca aqui. Vamos ver se os moleque não pegou nada. Tranca aqui, pote. Eles não chegaram perto do carro não, moleque lá. Chegou não? Estava aqui. Ah, engraçado, faltou dois elásticos, velho. Tinha 25. Aqui, ó, consegui fazer o outro aqui, ó. Vou jogar. Deixa eu colocar uns lápis aqui, mano. Você não quer passar tudo pra mim, pra mim já lançar ou lançar? Eu tô armada. Ah, tá, tá, tá. Eu tô armada. Vamos pro catar todo mundo. Tamo no coisa aqui. Tá armada com o quê? Eu já tô armada. Aham. O Itati tá puto. E ele deve tá cheio de coisa, tá? Perfeito. Ali dentro, ele tá puto. Ele tá na salinha. Se quiser eu imobilizo ele. Muita coisa dropada. Eu imobilizo ele. Eu vou lá pegar. Vamos todo mundo ver. Vamos todo mundo ver. Vamos todo mundo ver. Vamos lá pegar. Não, 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 não. Calma, gente. Ai, meu Deus do céu. Faz a mochila. Gente, espero 0 a 1. Eu só ouviu? Não, não. Voltei, velho. Pode chegar atacando o ônibus? Voltei de resto. Se você falar pra gente subir lá, a gente está com faca. É porque, ó. Eles estão em três. Eles estão com faca. Calma. A gente vai com coisa boa. A gente vai. Ai, demais. Mas se eu digo assim, quem tiver com coisa boa não vai, entendeu? Porque senão dá merda. Eu só tenho... Ah, eu tenho seu celular. Faz a mochila e desce aqui, Cleitinha. Pega aqui, amor. Só pra me garantir um negócio aqui. Põe na... Põe na Kombi, gente. Ai, peraí. Deixa eu colocar aqui minha bateria. Tem uma mochila, tá? Ah, não. Deixa. Pera aqui, Pedrinho. Só vai dar pra... Só vai dar pra colocar o rádio. Aí o rádio ia precisar dele. Se quiser imobilizar ele, mano. Tô... Ah, tô aquecido. Ai, eu vou sim mesmo. Que se lasse. Vai, Cleitinha. A gente vai chegar na porrada, né? Eu vou quebrar ele na porrada aqui. Eu também, ó. Eu vou parar, né? E as meninas vão pegar tudo. Ó, eu vou chegar e dar uma cabeçada nele. Eu vou imobilizar. Deixa eu imobilizar. Imobilizar. Visão. Vai, ó. Deixa eu ir. Deixa eu ir. A gente tem que ir. Tem que ser rápido. Vambora, Mano. Quebrar o pau. Bora, bora, bora. E deixa essa comba até que vai. Pra quebrar rápido nessa turma. Tá tegra, doido. A gente vai imobilizar ele. Ó, ele vai imobilizar. Aí tá, de que pegar tudo. Corre agora. Vou levar o do... Aqui, Mano. Pra fazer o volume. Imobilizado, imobilizado, tropa. Imobilizado. Ai, não dá a intenção. Ai, não dá a intenção. Ei, rapaz. Ixi, vamos embora. É brinques, é brinques. Não tem nada, é brincadeirinha. É brincadeirinha, é brincadeirinha. Calmou. Calma aí, tá bem. Era só um teste, cara. Foi triste. O auge, eu também. Mano, ele deve tá puto. Ele deve tá puto. Nossa, achei que ia usar lá. Quebrar o pau. Uma mochila, sabe? Eu já ia usar a mochila. É. Esquece. O cara falou pra mim, não direcionou a palavra dele. Ah, não. Vamos lá, então. Vamos lá. É agora. Cadê ele? Vou puxar minha PT aqui, hein. Olha. É, eu acho que... Esse cara que falou pra mim, não direcionou a palavra dele, não. Tem um banheiro ali, mano. Tem um banheiro ali pra vocês cagar. Iiii, olha lá. Develhecendo a tropa. Iiii. 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 Caraca, você já sabe até onde é o banheiro? Iiii. Eu tô morando ali, gente. Ele vai cagar lá toda. Ele vai cagar lá toda. Eu tô morando lá, é? Ele já fez. Ele já fez um pouco. Ele tá fazendo morada no banheiro. Iiii, não me direciona a olhar não, hein, Zika? É tipo um lugar de barro que constrói... Não me direciona a olhar não, não olha pra mim, não. Iiii. Não olha pra mim não, Tia. Olha para o outro lado. Ai, meu Deus. Está bem legal, cara. Cuidado. Ai, meu Deus. Bora, coito, coito. Cuidado. Tem que estar cara feia. Está sussurro, está teiga, está teiga. Ele está quietinho. É. 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 É puto. O cara é puto, filho. Que lux. Ele mandou você cagar. Ele mandou ele abrir a boca para ele cagar na boca dele. Que isso? Que isso, Rony? Eu estou só um lux. Meu Deus. Eu fiz um boate. Depois de um boate. Corre. Vai, cara. Ô, gente. Ela pegou um trem. Ela pegou um trem Vou jogar a mochila na tua então Tu acha que vai fazer diferença a mochila aí contigo Aí vai né Eu tô na No bagulho aqui na Ela roubou ele e ele pegou de volta Não, na hora que eu estava com a mão No negócio, ele fechou da mão dela Ela também foi lerda, não era pra ter passado antes Nossa, tava preparada pra dar um soco, foi triste Vou fazer o seguinte então, boné Tô com a moeda aqui pra tu tirar teu bagulho Daqui já te leva lá pra tu tirar Se não tiver dano pra tirar a parada Tu fica com dinheiro, entendeu? Aí se a polícia for embaçada, tu fala Irmão, no momento que eu fui lá não tinha ninguém lá pra tirar o corte E o policial falou que podia continuar Até ter alguém pra tirar o corte Tu desenrola na labia mesmo É sério que você tá brigando? Nossa, cara O que eu pensei Gente, sem brigar no meu chat, hein, gente Por favor E se respeitem Vai querer investir ou não nesse papo de milhões aí, pai? O que? Qual o papo de bilhões? Papo de bilhões É Papo de bilhões Não, me investi O foda é que se der prejuízo É mais umas nove horas aí no fusão E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto